Olá, queridos alunos do PVS, meu nome é Bruna e o tema de hoje é a primeira fase do modernismo, chamada também de fase heróica. Mas antes de iniciarmos esse novo conteúdo, vamos relembrar alguns conhecimentos anteriores. Iniciando com as vanguardas europeias, que foram movimentos artísticos que defendiam um rompimento com as estéticas tradicionais e apresentavam novas práticas socioculturais muito inovadoras em relação ao que havia sido produzido anteriormente. Como exemplo de vanguardas europeias, podemos citar o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo e o cubismo, sendo que esse quadro que vocês estão observando aí do lado é um exemplo de obra cubista. Dando continuidade, vamos relembrar também o que foi a Semana de Arte Moderna, Esse evento que aconteceu em 1922 e reuniu diversos artistas que tinham o objetivo de mostrar que havia sim uma nova forma de sentir, de ver e de fluir a arte, causando no público um verdadeiro choque. Dentre as principais características desse evento, nós podemos citar a ausência de formalismo, além da ruptura com aquele academicismo e tradicionalismo que era tão prezado pelos parnasianos. Lembrando que essa escola chamada de parnasianismo, que vocês já estudaram também, foi intensamente criticada pelos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Outra coisa que não podemos nos esquecer, Esse movimento, esse evento, ele sofreu influência das vanguardas europeias que nós acabamos de ver. Além disso, temos que nos lembrar que havia uma intensa defesa da liberdade de expressão, da experimentação de novas estéticas, partindo sempre de uma temática muito mais nacionalista e cotidiana, representada também pela utilização de uma linguagem oral, mais coloquial e até mesmo vulgar. Sempre valorizando a cultura do nosso povo, do povo brasileiro. Prosseguindo, vamos dar uma olhadinha no contexto histórico desse primeiro momento do modernismo. Em relação ao cenário mundial, a gente tem o fim da Primeira Guerra e também a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Além, é claro, da presença das vanguardas europeias que já estavam em vigor desde 1905. No cenário nacional, nós temos uma crescente imigração europeia vindo para grandes centros urbanos, como São Paulo. Além de um crescimento da nossa indústria, que causou um início de uma modernização no país. Não podemos nos esquecer também de certos fatos políticos, como a fundação do Partido Comunista, o início do movimento tenentista, que culminou lá na Revolução de 30, que deu início à Era Vargas, além, é claro, de citar o fim da República Velha e lá daquela política do café com leite, onde Minas e São Paulo se revezavam no poder. Vamos ver agora as características gerais do modernismo. que são o antipassadismo e o nacionalismo crítico. O antipassadismo consiste nessa atitude de recusa, de quebra com o passado cultural, que foi representado através de obras muito mais concisas, como o poema Minuto, obras que utilizavam humor, ironia, que não seguiam aquela linearidade sintática, que não utilizavam tantos conectores, nem às vezes utilizavam verbos, então por isso nós tínhamos frases nominais. Nas obras poéticas, certas obras não possuíam rimas, nem seguiam aquela regularidade métrica, além da gente ter uma incorporação do cotidiano e o uso de neologismos. Já em relação ao nacionalismo crítico, nós temos agora uma revisão daqueles valores nacionais, que antigamente, em períodos anteriores, foram até extremamente idealizados. Então nós estamos vendo agora uma incorporação do registro coloquial, da oralidade, revelando os falares do povo brasileiro. Continuando, depois da Semana de Arte Moderna, aqueles que aderiram aos ideais modernistas, resolveram se reunir em grupo e criar revistas que iriam divulgar as suas ideias. Dentre essas revistas, nós podemos citar a Claxon, que foi a primeira delas, e a revista de antropofagia, que abrigou o famoso Manifesto Antropófago, um outro manifesto muito importante também, foi o Manifesto da Poesia Pau Brasil, todos eles escritos por Oswald de Andrade. Esses manifestos foram a base para dois movimentos muito importantes. O Movimento Pau Brasil, que tinha como proposta a criação de uma poesia nacional de exportação, assim como a Madeira Pau Brasil havia sido exportada anteriormente, daí o nome do manifesto. Já o Movimento Antropofagia propunha uma devoração simbólica das culturas estrangeiras para torná-las algo verdadeiramente nacional. Além disso, outros movimentos existiram, como o Movimento Verde Amarelo, que tinha um caráter muito mais ufanista, esse nacionalismo mais idealizado, que tinha inclinações, inclusive nazifascistas. Além disso, aconteceu também a Escola da Anta, que era um movimento em oposição às propostas de Oswald de Andrade e que propunham uma espécie de xenofobia cultural, ou seja, eles rejeitavam toda e qualquer característica da cultura estrangeira e tinham como símbolos a Anta e o Índio. Vamos conhecer agora alguns autores da fase heróica do modernismo, começando com Manuel Bandeira, que apesar de não se identificar com todos os ideais modernistas, é um dos principais representantes dessa fase literária. A poesia de Bandeira era repleta de lirismo e abordava assuntos muito diversificados, como a morte, a solidão, a infância. Além disso, Bandeira é o autor do poema Os Sapos, que foi lido durante a Semana da Arte Moderna e fazia uma intensa crítica ao modelo de escrita dos poetas parnasianos. Suas principais obras são A Cinza das Horas, Carnaval, Libertinagem, A Estrela da Vida Inteira. Fazendo agora um rápido estudo do texto, temos como exemplo um poema de Manuel Bandeira, chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Esse texto possui várias características do modernismo, como a temática do cotidiano, ou seja, o poema fala de um simples carregador de feira livre que acaba morrendo afogado nessa lagoa Rodrigo de Freitas. Além disso, o gênero textual utilizado aqui é o poema Minuto, que preza pela concisão. Temos também um registro coloquial, além da utilização de versos livres e brancos. Ao lado, vocês podem observar a notícia que deu base para a criação desse poema. Outro nome fundamental do modernismo é Mário de Andrade, autor esse que produziu uma obra multipacetada, ou seja, ele escreveu poesias, romances, contos, crônicas. Além disso, seu estilo era eloquente e variado e apresentava sempre em suas obras vários elementos da cultura popular brasileira, utilizando sempre uma linguagem coloquial. Além disso, o cenário de suas obras geralmente era a cidade de São Paulo. É de Mário de Andrade, obras importantíssimas como Pauliceia Desvairada, Clã do Jabuti, Amar Verbo Intransitivo, Macunaíma e os contos de Belas Artes. Em relação à obra Macunaíma, é interessante a gente observar algumas características desse texto. Temos aqui o trecho inicial desse romance que diz que no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente, era preto retinto e filho do medo da noite. Vamos observar agora algumas características mais gerais dessa obra e da escrita de Mário de Andrade. Fazendo um pequeno estudo desse texto, nós podemos observar que em relação à temática, Macunaíma vai retratar as peripécias desse índio negro que após um certo tempo de sua vida acaba se tornando um homem branco. Além disso, Macunaíma revela uma quantidade de ambivalências muito grande. Ele é ao mesmo tempo preguiçoso, esperto, tolo e astuto. Já em relação à estrutura desse romance, podemos observar que o Mário de Andrade consegue trazer uma grande inovação do ponto de vista da linguagem, criando neologismos e usando também certas palavras de origem popular. Além disso, ele não respeitava todas as regras da gramática tradicional. Outra coisa importante sobre esse romance é que essa obra acaba reunindo uma quantidade de mitos e lendas, crenças do povo brasileiro muito grande, tentando representar essa diversidade e essa identidade do povo brasileiro. Outro nome importantíssimo do modernismo é Oswald de Andrade. Ele foi responsável pelos dois movimentos que eu citei anteriormente, o movimento da poesia pau-brasil e o movimento antropofágico. Oswald de Andrade tinha uma obra marcada por irreverência, além disso, fazia críticas irônicas e utilizava também a paródia. Obras importantes desse autor são pau-brasil, memórias sentimentais de João Miramar e o rei da vela. Temos agora um trecho do Manifesto da Poesia pau-brasil. Esse texto enfatizava a necessidade da criação de uma arte baseada nas características do povo brasileiro, com a absorção crítica da modernidade europeia. Além disso, esse texto nos informa que é necessário a utilização de uma linguagem mais natural, parecida com a linguagem cotidiana, como é citado nesse trecho que diz a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. Por fim, é interessante a gente saber que esse Manifesto pau-brasil dizia que era necessária uma revolução artística nacionalista, tendo por base suas raízes primitivas. Temos aqui também um trecho do Manifesto Antropófago. Esse texto valoriza a capacidade brasileira de transformar criativamente a cultura de outros povos. Ou seja, esse texto diz que é necessário estar aberto à cultura do outro. Por isso que há essa frase só me interessa o que não é meu. Estar aberto à cultura do outro é lógico de forma crítica para conseguir transformar a cultura de povos estrangeiros em algo original e forte de acordo com os interesses do próprio povo brasileiro. Alcântara Machado também é um nome importante do modernismo. Ele nasceu em uma família tradicional de São Paulo e a sua escrita tinha um estilo mais leve e bem-humorado. Geralmente suas histórias retratavam a vida dos imigrantes italianos que viviam na cidade de São Paulo. O importante texto de Alcântara Machado é o conto Gaetaninho que mostra justamente um pouco da vida desse personagem que representa a influência dos operários imigrantes na cidade de São Paulo. Gaetaninho é um nome italiano assim como de outros personagens presentes nesse conto. Podemos observar também que esse texto apresenta o registro das cenas de maneira cinematográfica. Além disso representa aqui também o ritmo da vida cotidiana de uma metrópole em formação. Outra coisa importante é que o autor utiliza esses elementos do cotidiano como o bonde o carro os torcedores de futebol para tentar representar como era o cenário urbano paulista daquela época. Além disso é importante observar que nós temos também aqui uma linguagem enxuta chamada de telegráfica além da presença de elementos da vida moderna como o automóvel e o bonde. Por fim podemos citar como duas principais características desse movimento literário o antipassadismo e o nacionalismo crítico. Essas características foram manifestadas através da utilização da concisão poema minuto poema piada ausência de conectores utilização de frases nominais quebra na linearidade sintática além do uso também de versos livres e brancos presença de humor e ironia utilização de paródia e poema piada incorporação de temas do cotidiano utilização de neologismos registro coloquial e oralidade além da incorporação dos falares brasileiros dos falares e dos falares mas e 11 mudanços de ou ou ou